Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. O CTG Província de São Pedro promove neste final de semana o baile de formatura dos participantes do curso de fandango. O baile de formatura será realizado a partir das 23 horas com animação do grupo Pealo Campeiro. Os ingressos serão somente 15 reais. Sócios em dia não pagam ingresso. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992 1257.